Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Riach, um americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos com o Julien Sicard, e ele está conversando do seu escritório em Shanghai, China. O Julien é francês, mas ele está não só morando, mas trabalhando e tem uma empresa lá. O Julien é o CEO da agência Genius Encel, que é uma empresa em Shanghai, que gera oportunidades e contatos para seus clientes, e clientes no mundo inteiro, através do uso do LinkedIn. O Julien também é co-presidente de uma organização chamada LinkedIn Local, que também se encontra em Shanghai. O Julien já estudou e morou no Brasil, e fala inglês, mandarim e português, e obviamente além do francês. China, como sabemos, é um mercado, e o mercado chinês é uma opção de oportunidades e negócios para empresários brasileiros. Mas muitas vezes parece distante, não pela distância, mas pelos costumes e idiomas. Mas com outras pessoas que já entrevistei aqui no BBN Brasil, eles contam de muitos casos de sucesso. E é isso que nós vamos falar hoje. É como o Julien, como estrangeiro em China, é um exemplo de sucesso. E ele vai contar alguns desses sucessos para a gente. Então, Julien, muito obrigado pela participação aqui no BBN Brasil. Muito obrigado você por me receber. É um prazer, é um prazer também, porque posso praticar um pouco o meu português. Acho que você vai entender, eu espero que as pessoas que vão ouvir vão entender tudo, e desculpa para o meu soteque francês. Ah, mas isso é muito agradável, porque para mim, no BBN, isso é porque é único, isso é uma primeira vez, um americano em Campinas, Brasil, falando com um francês que mora em China. Então, quando a gente fala, a gente fala que o mundo é globalizado. Isso é global, o mundo é global, tem oportunidades, etc. Mas só de sentar e imaginar isto, eu aqui em Campinas, você de França, lá em China, conversando em português. Para a nossa audiência, nós acabamos de gravar um podcast em inglês, com você. Então, o mundo está cheio de oportunidades, as oportunidades estão em todo lugar. Mas eu quero demonstrar, através de você, que não precisamos estar fisicamente presentes para gerar oportunidade. É isso? É, verdade. É o conectividade. Então, conta para nossos ouvintes um pouco do seu caminho para a China. Mas, primeiro, o que você fez aqui no Brasil? Bem, aqui no Brasil, eu fiz intercâmbio na Universidade Federal do Rio, para o meu último ano de bacharelado. Nesse tempo, eu estive estudando a comunicação. Então, durante um ano, eu morava no Rio. Primeiro, em Copacabana, e depois eu mudou para uma favela que se chama Vidigal. É a favela mais perto do Ipanema, se a gente conhece. Foi uma experiência incrível, sabe? Porque eu podia ter a oportunidade de ver como que é o Brasil, na verdade. Porque o Brasil, para mim, como francês, é um país com muito extremos. Tipo, você tem pessoas que têm muito dinheiro, mas você vai fazer, tipo, três quilômetros e depois você vai encontrar pessoas que não têm nada. Então, foi uma mistura e também uma mistura muito interessante. Mas a coisa que é única também no Brasil é a generosidade do povo brasileiro, que eu adorei. Então, você foi bem recebido como estudante, meio como turista também, né? Como turista também, sim, porque nesse tempo, sabe, durante o período do carnaval, não tem pessoas que trabalham. Então, estamos de feira, durante a universidade. Então, eu decidi fazer viajar durante dois meses, sozinho, para aprender, para ver, para aprender o português, mas também para descobrir o Brasil. Então, eu fiz o norte do Brasil, do Manaus até São Luís, Recife. E também no sul, adorei. Adorei o Rio Grande do Sul, Salvador de Beia. Eu fiz quase tudo no Brasil, São Paulo também. Não tem muitas cidades que eu não conheço no Brasil. O que é interessante é que é bem diferente o norte do sul, do Rio. Aproveita bastante, especialmente comida brasileira, porque eu sou francês e eu adoro comer. Bom, todo mundo gosta de comer, então é muito bom. Bom, você teve esta oportunidade de ver a diversidade do Brasil, né? E uma das coisas que nós falamos, não só aqui, mas no outro podcast, é que o Brasil é grande, ela é fisicamente grande. E, de fato, é um país que tem uma língua, um idioma que é português. Mas o que eu defendo é isso, são muito fatias do mesmo bolo. E cada fatia do norte ao sul é um pouco diferente. E pode ter um sabor diferente, não é assim? E você teve a oportunidade de sentir isso, tá? Você falou, se você pega Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e tudo que está no meio, existe generosidade, existe até no parto de gourmet, né? Receitas, comidas diferentes, músicas diferentes, maneiras de ser diferentes. A receptividade tende a ser igual. Eu, como estrangeiro aqui também, o que me marcou também do meu início, foi isso. São muito abertos a pessoas. Eu nunca me senti estranho como estrangeiro aqui, no Brasil. Mas eu falei, não, porque esse estrangeiro, você é o gringo, né? De uma forma, o brasileiro não é prejorativo. Chama um gringo de uma forma afetiva, né? É o gringo. E é isso. Mas sempre querendo saber, sempre perguntando, querendo saber do seu país, não é isso? Querendo saber o que você está fazendo aqui, né? Para você. Então, Juliana, acho que é o... Para mim, continua sendo muito interessante, mas eu imagino este impacto no Brasil, mas acho que ela serviu de preparo para esse seu caminho para a China, não foi? Sim, também, porque você tem que se adaptar, porque quando chegou no Brasil, eu falei um pouco de português, mas foi mais português que português. Então, sabe, tem coisas que são boas e que são não muito boas, por exemplo, em cada país. Tipo, a inseguridade é uma realidade. Sim. No Brasil. Sim. Mas acho que na França, todo mundo exagera, porque morava numa favela, e foi bem melhor que Copacabana, na verdade, porque você tem o senso da comunidade. E para todos os brasileiros, eu falo isso, mas porque você morar numa favela, é muito estranho, é muito perigoso, mas na verdade não. Sim. É mais perigoso de morar em Copacabana. Sim. Porque tem uma comunidade que quer ajudar. E mesmo numa favela, nunca tive pessoa que me falava que coisa má. Sabe, você faz parte da comunidade, então é uma coisa que eu vi que é incrível e que eu posso ter uma nova casa e que as pessoas não se importam, na verdade, se eu sou gringo ou não. Quando temos respeito, então, você pode morar em qualquer país. E depois, acho que o Brasil ajuda bastante para mudar na China, porque, sabe, a China é uma cultura completamente diferente, porque a França e o Brasil também é uma cultura latina. A gente, as pessoas temos uma cultura um pouco comum. Sim. Não estou dizendo que é muitas coisas, mas quando você vai na China, é muito diferente. A comida está tudo diferente. A idioma está completamente diferente. Você não vai aprender como o francês, o português em três meses, como que eu fiz, que quando você chegar na China, para aprender um pouco de chinês e falar bastante, foi um ano e meio. É muito sacrifício, muito tempo, mas é assim que você puder ter sucesso e integração. Sim. Então, a integração, vou falar assim, é bem, é muito tempo aqui. Pessoas acham que para ter o sucesso na China vai ser fácil. Não é muito difícil se você quer se adaptar, se você quer aprender um pouco de idioma. mas acho que é a mesma coisa para cada país, cada país é assim. Agora, você está em Shanghai há quanto tempo agora? Sim. Agora já temos três anos. Três anos, tá. Tá, tá. E aí, nesses três anos, o que você fez? Você começou já trabalhando ou como turista? Qual foi o começo lá? Primeiro, ser estudante e aprender chinês, porque para mim foi... Porque antes de começar o meu business, eu fiz o intercâmbio também na Embaixada da França em Pequim. E a experiência não foi muito perfeita no senso que eu tive a... eu tive a consciência que eu não falo muito bem o idioma. Então, tem coisas que eu não posso entender muito. Então, eu decido, ok, um tempo de sacrifício, mas vou aprender bem e muito bem e depois fazer as coisas para construir bem. Sim. Mas, tipo, ter o idioma e entender como funciona a cultura não é como você vai ler um livro. Sim. Você tem que especificar. Você tem que ficar aqui. Tem muitas pessoas que acham que seis meses vai ser suficiente não. Um ano me compre para entender as coisas. E depois você quer começar a fazer as coisas legais. Agora, do ponto de vista de receptividade e vamos usar a mesma palavra generosidade, como você sente como um gringo em Shanghai? Pessoas não se importam. tipo, quatro anos atrás, ser um gringo é uma coisa igual. Mas agora as pessoas não se importam porque tem bastante pessoas, bastante brancos ou gringos que vivem aqui. Então, se você vai no norte da China, é uma coisa única para as pessoas. mas para as pessoas que moram aqui em Shanghai, acho que de novo a gente tem que entender a história da China. Sim. A história de Shanghai particularmente porque é um minso da cultura do ocidente e da China. Porque tive muitos estrangeiros tem mais de 200 anos. Então, essa cidade é um porto. É porque é um porto que tive todo o tempo estrangeiros. Então, para eles não é uma coisa única de ver isso, de ver um gringo. Então, como você falou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também é um porto. E também tem para o Brasil uma concentração grande de estrangeiros que vêm, que vão, o turismo traz, o negócio traz. Então, essa mistura, você sentiu igual isso em Shanghai? Sim, eu posso dizer assim, não tem discriminação porque você é estrangeiro. A coisa que é diferente do Rio é que você tem uma diversidade das nacionalidades. tipo no Rio tem americanos, tem franceses, mas não tem tantas outras nacionalidades, mas o mundo, você pode ver o mundo em Shanghai. É uma verdade, acho que é uma das mais internacionais cidades. Você tem Nova Iorque, você tem Singapur, mas no terceiro, acho que que Shanghai é uma das mais internacionais cidades no mundo. Agora, para nossos ouvintes, você começou a empresa, o Genius and Sell Agency. Qual é o seu negócio? O que você faz e para quem você faz? Então, aqui ajudamos as empresas estrangeiras de ter novos clientes, pelo sempre o fato que usamos LinkedIn para essas empresas e procurar para eles novos clientes. Pode ser só unicamente na China e a posição e a valor proposição que a gente oferece para nossos clientes. Não tem outra agência que faz isso. Então, você é a única, você é o startup do sucesso pela ideia. Sim, mas também a execução porque eu experimentei sozinho o povo que pode ter LinkedIn para procurar meu mestrado que foi muito, muito seletivo nesse tempo. Eu fiz entrevista com outros alunos. Qual vão ser as diferentes perguntas para ser aceitado de semestrado. LinkedIn também me ajuda muitas coisas para ter novos clientes. Então, eu tive uma metodologia que eu experimentei durante muitos anos para meus diferentes objetivos e também porque eu sei como funciona então eu posso fazer para os outros. Você vai me pagar 2 mil euros por mês mas se vou para você procurar três clientes e você vai ter 6 mil euros por mês então você tem um retorno no investimento. então faz chance que você me pagar. E basicamente assim o meu discurso de venda é assim esses nossos diferentes casos a gente ajuda essa companhia até esse tipo de clientes e se você não pagar mais gente a gente vai procurar muitos clientes e é assim que funciona e porque no LinkedIn as pessoas são diferentes tipo do Facebook do Instagram a interação é bem mais fácil é o primeiro ponto segundo ponto a audiência é diferente também porque tem pessoas que tem muito dinheiro que tem povo dentro das empresas é muito fácil de entrar em conexão com essas pessoas e também quando a gente mixa o povo do LinkedIn e do social network aqui local que na China se chama WeChat é muito incrível os resultados que a gente pode ter então é principalmente o que a gente faz então dois pontos que você deu que é muito importante primeiro o homem do negócio o pessoal de negócio em China o chinês ele usa o LinkedIn ele está ativo no LinkedIn e segundo ele é receptivo para ser abordado sim o que a gente precisa de compreender é que aqui na China todos os social networks tipo Facebook tipo Instagram você não pode usar só se você usar um software que se chama VPN que ajuda você a se conectar num outro país para ver seu Facebook e seu Instagram tem mais e mais chineses que usam isso porque tem pessoas com influência que usam mais e mais Instagram mas o que a gente tem que compreender é que também o LinkedIn na China é o terceiro mercado no mundo e tem 52 mil digamos de pessoas que aqui na China usam LinkedIn repete quantos 52 milhões 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 de pessoas em China usam LinkedIn sim é o terceiro mercado o primeiro é na América com 160 milhões de pessoas que usam e daqui um ano a China vai ser o primeiro país que usa LinkedIn nossa nem imaginava isso então mais oportunidades e também porque o que a gente tem que compreender é que como LinkedIn a companhia que é que que tem que Microsoft tem uma integração muito boa não é como Facebook então eles sabem fazer compromisso porque aquilo que importa é a política porque o governo central controla as mídias então tipo o office de LinkedIn na China fazer o compromisso com o governo local comunista para ter a autorização de usar e de existir aqui na China e tipo outras redes sociais como Snapchat não sabiam porque primeiro não temos relações políticas aqui na China segundo eles não sabem como tipo procurar valor para os chineses como adaptar as redes sociais para os chineses LinkedIn entendeu tudo isso é a diferença não mas eu agradeço essa informação porque um dos meus objetivos usando tanto BBN Brasil que é o podcast em português e o meu outro podcast que é o Talk to Brazil que é o podcast em inglês obviamente é de gerar relacionamento e gerar negócios para vários lados especificamente aqui como eu falei moro e trabalho aqui em Campinas meu objetivo é de criar mais relacionamento com empresas e pessoas dentro de China porque aqui na nossa região já tem muitas empresas chineses instaladas já estão funcionando não é que na um dia vão chegar já estão aqui e continuam vindo mais só que do lado do Brasil e dos brasileiros o que eu vejo é que não tem muito relacionamento as empresas vêm as empresas chineses vêm se instalam mas não tem este relacionamento e o Brasil como você conhece é um país das pessoas que se relacionam mais no Facebook mais no Instagram e mais no WhatsApp e pouco uso do próprio LinkedIn até empresários pessoas aqui tudo parte do que eu faço em treinamento do Network em treinamento do LinkedIn é o que você faz incentivar o uso e quem usa tem sucesso ponto três meses atrás tendo esse objetivo de querer incrementar mais relacionamento com empresas e pessoas em China no meu próprio perfil do LinkedIn eu criei que o LinkedIn permite você disponibilizar seu perfil em outros idiomas meu já era português e inglês então eu no fim do ano eu criei em mandarim eu não falo mandarim mas o fato que eu coloquei em mandarim eu comecei a ser procurado e conectado com pessoas em China então é meio instantâneo se você está se evidenciando na idioma das pessoas eles vão te achar e isso aconteceu então se meu objetivo é isso incentivar negócios entre Brasil entre mais especificamente Campinas e pessoas em empresas em China eu preciso usar mais isso desta forma o que estamos fazendo nós nós conhecemos através do LinkedIn o americano falando com o francês em português que está em Shanghai nós conectamos alguns dias atrás no LinkedIn então não era a probabilidade de nós encontrarmos de uma forma diferente é próxima a zero sim então a plataforma funciona a plataforma funciona de fato sim tipo um exemplo volto dois meses atrás na França sobre duas semanas tive uma pessoa que desenvolver um business na China um francês moro no sul da França a minha família é do sul uma cidade que se chama Toulouse o cara só pegou o avão para me ver durante duas horas a gente se encontrou num restaurante ele voltou também no norte da França para me ver duas horas voltou uma semana depois e a gente fez um negócio junto e também ele é meu novo cliente agora mas como encontrar esse novo cliente sem inquilino não foi possível porque ele viu que eu tenho uma experiência que eu sou francês que eu sei o que eu faço aqui na China então para ter novo cliente mesmo tipo você brasileiro você morar na China você voltar só pelo sempre o facto que você vai usar inquilino você poder também se você tem uma oportunidade de voltar no Brasil de ter novo cliente só para o inquilino é de graça gente só lembrar é de graça para ter visibilidade você tem que pagar muito na rádio na televisão agora é uma sorte incrível sério você tem que fazer execução tipo criar e manter nova conexão com o inquilino uma chance incrível é de graça é de graça bom Julien nós estamos chegando no fim do nosso tempo mas foi de fato uma das conversas mais agradáveis que eu já tive mas únicas diferentes da minha experiência mas realmente gostei muito da sua condição disponibilidade de conversar com o BBN Brasil hoje ok e com certeza nós vamos indicar mais pessoas aqui no Brasil para conhecer o que você faz aí em Shanghai muito obrigado obrigado você e para nossos ouvintes obviamente o melhor lugar para achar Julien é no LinkedIn o nome dele de novo é Julien Sicarda J-U-L-I-E-N S-I-C-A-R-D e a empresa dele é geniusencel.agency então é G-E-N-I-U-S-E-N-C-E-L .agency A-G-E-N-C-Y e agradecemos vocês ouvintes que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com ou nas principais plataformas como o Spotify e Podcast Addict O BBN Brasil Podcast é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence e eles são especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola e mais informações no site focosme.com Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o Rei do Network Don't react ooooh Obrigado.